Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derrubo as barreiras Para o amor não existem fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas vão se separar A saudade vem A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Abriu minha visão o jeito do amor Abriu minha visão o jeito do amor Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derrubo as barreiras Para o amor não existem fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora de chegar Não tem hora de chegar Não vai embora Sei, não é questão de aceitar Sei, não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casa Mas volta pra casa Tô precisando de mim Tô precisando tanto de um olhar assim De alguém com esse sorriso pra cuidar de mim Tô precisando tanto de um caponete De um beijo, de um abraço, um colo de mulher Tô precisando tanto de amor Tô precisando tanto de um bem querer Tô precisando tanto de um bem querer De alguém pra me ensinar o que é viver Você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho Tô precisando tanto de carinho De alguém com esse sorriso pra cuidar de mim Tô precisando tanto de um bem querer 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 Sou mais um homem sozinho, precisando de carinho Pega eu e leva embora Sou mais um homem carente, que do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho, precisando de carinho Pega eu e leva embora Sou mais um homem carente, que do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho, precisando de carinho Pega eu e leva embora Sou mais um homem sozinho, precisando de carinho Nostro pica, mas não cai Pode botar PEC, desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar PEC, desse jeito vai Tem gente que não pode beber da boa No primeiro gole tá caindo à toa Tem gente que não pode beber nada No segundo gole tá beijando a escada Tem gente que não pode beber vinho Na primeira taça já está pontinho Gente que não pode com rabo de galo Que acaba mamado, mijando no ralo Nostro pica, mas não cai Pode botar PEC, desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar PEC, desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar PEC, desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar PEC, desse jeito vai Tem gente que não pode beber tequila Ocupate o sono e o cabra cochila Não pode beber nenhum aguardente Se vai rolar essa parte espindo na gente Tem gente que não bebe uísque com gelo Que bebe calvo que até encha o joelho Gente que não pode beber uma cerveja Começa a chorar, debruçado na mesa Nostro pica, mas não cai Pode botar PEC, desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar PEC, desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar PEC, desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar PEC, desse jeito vai Tem gente que não bebe cachaça pura, açúcar, limão, bota gelo e mistura Aí chama isso de caipirinha, e arrota cedo a noite inteirinha Tem gente que quando não acha cachaça, bebe qualquer coisa e a vontade não passa A bebida tá te deixando com sono, cuidado que o de bebo não tem dono Nostro pica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Garçom me traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lados daquela mulher Garçom, ela saiu de feridos da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum beijão Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos pares da cidade Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero perder e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lados daquela mulher Garçom, ela saiu de feridos da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum beijão Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos pares da cidade Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos pares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos pares da cidade Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber, aos poucos, me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Ela tem o jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Só vocês agora querem ouvir O que? Ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha volta e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha de estrela Ah, eu adoro ver Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve o tempo E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha volta e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha volta e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Espero que você se encontre Sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio O rio é que procura o mar A lua quase que foi sua Bastava você me pedir Meu coração bobo do seu Seus olhos a me iludir Eu não estava preparado Pro tombo de amor que levei Cai, ralei, me machuquei Perido de amor, eu chorei E quando um homem tem amor demais no peito Mesmo forte, não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado É cacimba, não conheço um macho ainda Que não chorou por amor E quando um homem tem amor demais no peito Mesmo forte, não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado É cacimba, não conheço um macho ainda Que não chorou por amor Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Espero que você se encontre Sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio O rio é que procura o mar A lua quase que foi sua Gostava você me pedir Meu coração bobo do céu Seus olhos a me iludir Eu não estava preparado Pro tombo de amor que levei Caí, ralei, me machuquei Querido de amor, eu chorei E quando um homem tem amor demais No peito mesmo forte Não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado É cacimba, não conheço um macho ainda Que não chorou por amor E quando um homem tem amor Demais no peito mesmo forte Não tem jeito Chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado É cacimba, não conheço um macho ainda Que não chorou por amor Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e provas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me calar Do dia em que você nasceu Vindo a tua morte e sua mãe Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos tinham anjos pequenos E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o vinho E o pão Feito o trigo e a cevada Feito a dor e a paixão O amor e eu O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o café Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o silva Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o silva Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou eu De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou eu Ou eu Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Você decide Ou eu ou eu De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou eu Eu só não quero dividir você Ou eu Ou eu 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 Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais Te falar do meu amor, de me desistir pra trás Quero te dizer que eu sofro muito sem você Coração tá em pedaços, com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho, sem você, não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga, se te deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Te procurei pela casa Vem de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o seu beijo Faltou o seu beijo Faltou o seu corpo No meu Saí pela cidade Faltou o seu beijo Faltou o seu beijo Faltou o seu beijo Faltou o seu beijo Uma noite sem você Se você Faltou o seu beijo Nossa cama está vazia Faltou o seu beijo Faltou o seu beijo Faltou o seu beijo Mas como você Fica distante de mim Eu seria feliz Eu seria feliz Mas como você Fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse O que eu sinto agora Você iria voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Terra tombada A promessa De um futuro que se espelha No quarto verde dos campos A grande cama vermelha Onde o quarto das sementes Faz brotar em suas covas O fruto da natureza Cheio de uma criança nova Terra tombada Solo sagrado Chão quente Esperando que a semente Venha ali com o fio e flor Também minha alma Ansiosa espera confiante Que meu peito E meu peito E você plante A semente Do amor Hoje, porém Tristemente vejo O nosso amor Se desfazendo Em cada abraço Em cada beijo Eu sinto Eu sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga Você mentiu Quando jurava para mim Fui sem fidelidade Fui apenas Um escravo da maldade Só nos restam Rebordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos Nessa estrada É o fim do amor Sincero que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De compreendo Alguém sabe a gente Pode ser feliz Quantos anos já vividos Revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos Tantas vezes Repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas E choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas No momento Pra se resolver depois Aparências nada mais Sustentaram Nossas vidas E apesar de mal Vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Eu não quero me perder de novo Eu não quero me perder de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouquece A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já sofri, já chorei Desse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se não for por amor Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouquece E canha nos seus braços Não entende desse jeito Para com esse jogo Se não for por mim E marra O seu fogo Se não for por amor É melhor não tentar Me ser ilusivo Eu não sei se vai dar Pra me desistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei Desse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Se não for por amor É melhor não tentar Me ser ilusivo Eu não sei se vai dar Pra me desistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Fala de provocar meu coração Já sofri, já chorei Desse ilusão E eu te falso Não quero mais E diga que não vai Brincar Se me disser que é bom Eu não vou por amor Eu não vou jamais Eu não vou jamais Se você casar comigo Se você casar comigo Se quiser viver pra mim Vou cuidar bem de você Basta só dizer Basta só dizer que sim E se eu casar contigo E se eu casar contigo Meu sonho se realiza Me entrego nos seus braços Pra morar na sua vida Uma noite de estrelas Uma noite de estrelas Quero ser sua canção Eu e você pra sempre Ligados pelo coração Eu e você pra sempre Vivendo uma grande paixão Me casar comigo Me casar comigo Me dá de uma vez Esse amor que eu preciso Casar comigo Casar comigo Quero te amar e acordar Com teu sorriso Uma noite de estrelas Quero ser sua canção Eu e você pra sempre Ligados pelo coração Eu e você pra sempre Eu e você pra sempre Vivendo uma grande paixão Me casar comigo Me casar comigo Me casar comigo Me dá de uma vez Esse amor que eu preciso Me casar comigo Me casar comigo Me casar comigo Quero te amar e acordar 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 com teu sorriso Quero te amar e acordar com teu sorriso Já falei pra você que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, só usa no fogo Nem parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho bem a pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, só usa no fogo Nem parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Sei que nada vai mudar As nuvens se transformam pra sempre se juntar Eu sinto bem mais perto do final Como pode um grande amor aos poucos se acabar Te amo e não te amo e não te quero mesmo Mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim pra sempre vou te amar Não O tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo Meu rosto Meu rosto em cada olhar Vai ser assim, pra sempre vou te amar Toda vez que eu te falar, que eu não devo mais te amar Te amo, te amo Toda vez que eu te dizer, que eu não quero mais querer Te quero, te quero, te quero Te amo, te quero Mesmo sabendo que você não é mais, tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim, pra sempre vou te amar Te quero, te amo Mesmo sabendo que você não é mais, tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim, pra sempre vou te amar Vai ser assim, pra sempre vou te amar Um trato de um amor eterno, que duraria pra sempre Tão forte como se não fosse, tudo que sei Mas quando eu te esperava, uma história me falou Sofri muito e sonhei Não sei se te amou Sei você não sei se te amou Não consigo entender Te amo Te amo E nós dois pra sempre Eu sei se não vou conseguir Eu sei se não vou conseguir Sofri sempre Agora que está acabando Agora que está acabando Vou procurar um caminho Amor O amor é sempre uma surpresa É tudo que sei Eu sei se você não esperava ancora por essa separação Sofri muito e sonhei Não sei se te amou Sem você morrer Sem você morrer Não sei se amo Não consigo entender Te amo Te amo E nós dois pra sempre Uma história louca E nós dois pra sempre Eu sei se não vou conseguir Só em sempre Quanto mais agora Que o amor foi embora Nunca mais pra sempre Eu sei se não vou conseguir Quanto mais ahora Quanto mais agora A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela cheia de noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu lhe revesse o perdão O meu pobre coração Que despeja a chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Ai que vontade de morrer Ai que vontade de morrer Tá legal, vai ficar assim Quero dizer que valeu Foi lindo Eu acho que está tudo bem Eu entendo, eu sei que é sério Acabou, terminou, é isso aí O que mais eu posso dizer Foi bom enquanto mudou A gente se encontrando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer me namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo Eu não sei o que vou fazer Amanhã eu vou pensar De repente eu me sinto no ar Será que eu devo chorar? O certo seria aí Eu escolhi ficar Sei lá pra quê Mas há tanto amor em mim A gente se encontrando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer me namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se encontrando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer me namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se entregando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se encontrando a qualquer hora no lugar Um jeito amalucado de querer me namorar Um jeito amalucado de querer me namorar As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo A gente se encontrando um ao outro pra valer Um casal incrível dava gosto de se ver As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo As ideias, nossos gostos combinavam Tudo dava certo As ideias, nossos gostos combinavam As ideias, nossos gostos combinavam Ah, tô com saudade desse seu carinho Tô com vontade desse seu denguinho Pedindo um beijo antes de dormir Oi, 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 oi Ah, vou tá correndo que eu estou sofrendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Se é amor, então pra que fugir? Ah, solte as asas do coração Vem, vem, vem pro ninho do nosso amor Põe o teu beijo no meu paixão Água de cachoeira Leve embora esta solidão Ah, tô com saudade desse seu carinho Tô com vontade desse seu denguinho Pedindo um beijo antes de dormir Oi, 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 oi Ah, vou tá correndo que eu estou sofrendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Se é amor, então pra que fugir? Ah, quanta falta você me faz Vem, sou deserto sem seu amor Ah, só quem ama sabe esperar Tô contando o tempo E esperando você voltar Ah, quanta falta você me faz Vem, vem, vem Sou deserto sem seu amor Ah, só quem ama sabe esperar Vou contando o tempo E esperando você voltar Ah, tô com saudade desse seu carinho Tô com vontade desse seu denguinho Pedindo um beijo antes de dormir Oi, 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 oi Ah, vou tá correndo que eu estou sofrendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Se é amor, então pra que fugir? Ah, tô com saudade desse seu carinho Tô com vontade desse seu denguinho Pedindo um beijo antes de dormir Oi, 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 oi Ah, vou tá correndo que eu estou sofrendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Se é amor, então pra que fugir? Ah, tô com saudade desse seu carinho Tô com vontade desse seu denguinho Pedindo um beijo antes de dormir Oi, 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 oi Ah, vou tá correndo que eu estou sofrendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Obrigado.